Esse aqui é a história do rap nacional Com muito orgulho mano, é com muito orgulho, cê tá ligado Participando aí, fortalecendo o novo disco Carlos Rapaz, pode chegar Somaliar né Cairão, que é o seguinte Tamo tudo nesse navio né Chega mais? Junto Ó mano Navegando em terra seca Tem muito pra dizer não viu mano Que esse bando aqui pra mim foi uma escola Tendi muito que se... Camarada sangue bom aqui Filmeza mano? Seja bem vindo aí A família que é tudo nosso mesmo, Carlão Isso aí é história triste Contei minha história com o cara da carroça até o bucho Ah é? Aí fudeu aí É porque... É legal Descobridores dos sete barcos É legal Descobridores dos sete barcos Os mares dos sonhos piratas apontam versos É que nem os diversos É maluco É deste jeito Chega meu bando e na rimam Muitos com tempo a virar luz e cheira O ouro afunda no mar Badeira fica por cima Muitos querem status riqueza e diamante Mas tudo isso a natureza engola e num instante A Babilônia incendia Tem que ficar esperto pra não ser mais uma presa Afasta de mim esse cara e se quero ter paz na caminhada Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Vou na simplicidade, sabedoria na canção Tudo que façamos nada, nada é em vão O mal afunda no mar Por cima, por cima Se livrou na ideia irmão O mal afunda no mar A Babilônia incendia Por cima, por cima O mal afunda no mar Quem é o que é? Tem riqueza, carrão, faltura e mulher Cê quer dinheiro ou saúde, escolhe o que cê quer Viver pouco como rei ou muito como cê É Difícil é escolher uma dessas opções Tem que saber viver nesse mundo de ilusões Por causa da ganância vai dar de muita fama Tem gente que se afoga, tiro de risada Diz que a tia está perto e ele está sozinho A solidão levou muitos ao precipício E a amizade de verdade hoje é difícil Na hora do perder cê vai ver quem é a mim O inimigo se perde na vida e vem A força da inveja e vem Veneno que torpece a quem? E cérebro tá sã Enjuriado me acalmei Foi com madeira de lei Fechei os olhos, meditei Os repalque matei Madeira de lei Assim me tornei Lidei a mente a quem aponta Onde foi que eu refei? Concei os pães eu guardei Assim me edifiquei Caiu o rapaz, se realiza Com x4, cantei Reflexão Não queria ser a água Me bastava a fonte Não queria ser a rosa Simplesmente espinho Não queria ser caminho Apenas o atalho Não queria ser a chuva Apenas o orvalho Também é simples Não queria ser o dia Só a alvorada Muito menos ser a ceia Me basta fogão Não queria ser a hora Apenas o momento Muito menos ser o conceito Apenas a canção Nós é uma feira, moleque A fuga do mundo A feira fica por cima Por cima, por cima Mostra-nos tudo Tirando o pé do assinante Fechando em chave de ouro A fuga no mar A fuga no mar O cara dos rapaz Por cima, por cima Estou ouvintes Do luto De todos é madeira de lei aqui Opa Certo Todos São madeira de lei Que é a pérola que vem lá Damos junto, irmão Humildade sempre, irmão Pé no chão Foco na missão Faz de saúde pra família O resto não tem pressa E que desabração pra sempre A participação, hein? Obrigado Valeu, Carlos Sem palavra, Cairão Sem palavra, Carlos Obrigado Obrigado Valeu Valeu, senhor ouvintes Estamos juntos